Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer esse lindo suplá em crochê, onde eu ensino passo a passo e bem detalhado. Ele é super fácil de fazer, é uma peça decorativa muito linda, que vocês poderão estar utilizando na decoração de Natal. E se vocês trabalham com encomendas de crochê, não deixe de acompanhar a aula, porque tenho certeza que esse modelo suplá vai fazer muito sucesso e vai ser motivo de muitas vendas para você. Ok? Olá! Você que está chegando aqui agora e não me conhecia ainda, meu nome é Vanda, sou professora de crochê há muitos anos, amo ensinar e o crochê é a minha paixão. E nesse vídeo de hoje, peço que vocês fiquem até o final e se gostar, dê o seu like clicando em gostei, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, compartilha também para que o vídeo alcance mais pessoas e assim o meu canal possa crescer. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que for postado aqui no canal. Agora, para você que não tem nenhum conhecimento no crochê e tem desejo de aprender essa técnica do zero, saiba que criei um curso online, onde eu ensino tudo o que é preciso para fazer do crochê não só o seu hobby, mas também a sua profissão. Lá no curso, os alunos vão ter várias dicas sobre o crochê, vão aprender pontos e técnicas que vão ajudar muito no aprendizado. Aliás, o curso é completo e não é só para iniciantes. Por que falo isso? Além do método básico, o aluno vai aprender também o método intermediário e o avançado. Saiba que são vagas limitadas para que eu possa dar toda atenção e toda assistência ao aluno. Você quer saber mais o que vai ter no curso? Acesse o link abaixo na descrição do vídeo e não perca essa oportunidade única. Agora, confira a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para iniciar o nosso suplá, nós vamos trabalhar agora o primeiro motivo que vai ser emendado entre eles, tá? Então, aqui eu fiz dez correntinhas. Então, eu vou pegar, introduzir a agulha aqui na primeira correntinha do início e nós vamos aqui arrematar com um ponto baixíssimo. Agora, vou segurar este fio aqui atrás e nós vamos trabalhar escondendo ele. Então, eu vou subir uma correntinha para dar a altura de um ponto baixo e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Fora isso, vou fazer mais 23, então, vou ficar com 24 pontos baixos. Temos um, vou fazer o meu segundo, três, quatro, cinco. Eu vou terminar os 24 pontos baixos e já volto. Finalizei aqui a carreira, trabalhei 24 pontos baixos. Agora, vou no primeiro ponto baixo do início da carreira, introduzir a agulha e aqui eu vou arrematar com um ponto baixíssimo. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar todo em ponto alto. Então, eu vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto e agora vou trabalhar ponto sobre ponto, um ponto alto acima. Até finalizar a carreira do outro lado. Então, eu vou trabalhar os meus pontos altos. Chegando ali no final, eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e vou esconder atrás do avesso do meu trabalho, tá? Então, eu vou fazer essa parte e terminando eu volto com vocês. Finalizei aqui os meus 24 pontos altos, já arrematei o fio, cortei e escondi aqui no avesso da peça. Então, agora, nós vamos iniciar a próxima carreira no fio verde. Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha. Nós vamos aqui em qualquer ponto, nós vamos agora prender aqui com um ponto baixo. E vamos subir nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, vou pular um ponto alto, dois. No terceiro, vou introduzir a agulha e vou prender com um ponto baixo. Subo novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Pulo um ponto alto, dois, vou no terceiro aqui, prendo com um ponto baixo. E vou trabalhando desta forma até finalizar a carreira. Ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de alças. Foram oito alças no total. Já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da minha peça. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira ainda no fio verde. A partir da quinta correntinha, nós vamos trabalhar em cada alça um leque com nove pontos altos. Eu optei por fazer dessa forma pra não ter que correr com pontos baixíssimos em cada correntinha e ficar grosseiro, tá? Por isso que eu arrematei essa carreira. Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha e nós vamos iniciar a partir da quinta correntinha. Então, eu vou laçar o fio, vou contar uma correntinha, duas, três, quatro. Na quinta, vou introduzir a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou esconder o fio aqui atrás, trabalhando os demais pontos altos. Então, eu vou segurar bem aqui atrás. Então, eu laço o fio na mesma correntinha, faço o meu segundo ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui eu trabalhei um leque com nove pontos altos, acima da quinta correntinha. Vou soltar o fio aqui, depois é só cortar. Agora, vou passar para a próxima alça. Então, eu laço o fio sem subir nenhuma correntinha, conto uma, duas, três, quatro. Na quinta, introduzo a agulha e faço o meu próximo leque com nove pontos altos. E vou trabalhar desta forma em todas as alças, trabalhando nove pontos altos na quinta correntinha. Eu vou finalizar essa carreira, vou arrematar, cortar o fio, esconder no avesso. E fora esse motivo, eu vou trabalhar mais oito. Então, eu vou ficar com nove motivos no total. Só que somente o primeiro, nós vamos trabalhar por completo. Os demais, nós vamos trabalhar até na carreira da alça, para depois nós trabalharmos juntos, emendando já a última carreira. Ok? Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto. Finalizei aqui a minha peça, já arrematei aqui no final com um ponto baixíssimo, cortei o fio, escondi no avesso. Então, foram oito leques com nove pontos altos, trabalhados na quinta correntinha da alça da carreira anterior, tá? Então, agora, eu já tenho uma peça aqui iniciada, com oito alças. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha já com o fio colocado. Nós vamos iniciar as emendas. Então, aqui eu vou contar uma correntinha, duas, três, quatro. Na quinta correntinha aqui da alça, vou fazer nove pontos altos. Só que primeiro, eu vou trabalhar apenas cinco, para poder começar as emendas, tá? Então, aqui eu fiz um ponto alto e vou dar continuidade. Um, dois, três, quatro, cinco. Feito os cinco pontos altos, eu vou puxar o fio, vou pegar a minha peça, vou contar aqui uma, duas, três, quatro. Na quinta, bem aqui acima no pezinho do ponto alto. Vou pegar esse fio que ficou na espera, passar aqui de baixo para cima. E vou laçar o fio aqui e vou continuar trabalhando os demais pontos altos. Então, eu fiz cinco e agora vou fazer mais quatro. Então, são um ponto alto, dois, três, quatro. E agora aqui, ficamos com nove pontos altos emendados nos nove pontos altos ali da outra peça. Deixa eu virar aqui, porque ficou do avesso. Então, sempre tomando cuidado para não emendar do lado errado, tá? Então, aqui eu vou dar continuidade, vou trabalhar na próxima alça, cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha da alça, faço cinco pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Vou puxar o fio, vou aqui no próximo leque, conto um, dois, três, quatro, cinco. No quinto aqui, bem no pezinho, introduzo a agulha, pego o fio aqui da espera do outro, passo de baixo para cima. E agora, faço mais quatro pontos altos. Para totalizar os nove pontos altos do leque. Então, aqui eu tenho um ponto alto, dois, três, quatro. Então, aqui eu fiquei com nove pontos altos também. Então, nós emendamos dois leques, tá? Esse com esse e esse com esse. E agora, nós vamos finalizar toda a carreira até chegar aqui no final. E vamos arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e esconder o fio no avesso, tá? Então, fora esses dois motivos aqui, eu vou trabalhar emendando mais um aqui na lateral e depois um na parte de baixo. Vamos supor que aqui é o terceiro. Então, eu vou emendar aqui na parte de baixo, somente um lado, tá? E depois que eu fizer isso, eu volto para nós emendar duas partes juntas para vocês verem como é que faz, tá bom? Então, eu vou finalizar essa parte e já volto. Bom, pessoal, aqui emendei a primeira com a segunda, como eu expliquei para vocês. Depois, emendei aqui a terceira, tá? E agora, aqui na quarta, eu não emendei na lateral. Eu emendei na parte de baixo, tá? Dois leques. Da mesma forma que eu expliquei aqui, tá? Então, aqui vai ficar dois leques deste lado para emendar e dois leques do outro. Então, nós vamos emendar agora quatro leques. Então, aqui eu já tenho uma peça iniciada. Eu comecei aqui com cinco pontos altos. Então, eu vou puxar o fio, vou aqui na de baixo. Então, eu vou contar um leque, dois. Aqui no segundo, nós vamos pegar e vamos contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No quinto ponto alto que eu vou introduzir a agulha, vou pegar aqui o fio que está na espera da outra peça, passar de baixo para cima. E vou trabalhar aqui mais quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Sem subir nenhuma correntinha, vou laçar o fio, contar na outra alça. Uma correntinha, duas, três, quatro. Na quinta, vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Puxo o fio. Vou agora no próximo leque aqui, da mesma peça, conto. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. No quinto aqui, vou introduzir a agulha, pegar o fio da espera, passar de baixo para cima. E vou trabalhar mais quatro pontos altos aqui, na mesma correntinha. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Então, aqui nós emendamos dois leques deste lado. E agora, nós vamos emendar dois leques no segundo aqui do meio dos três, tá? Então, aqui, sem subir nenhuma correntinha, vou passar para a próxima alça, contar com uma correntinha, duas, três, quatro. Na quinta, faço aqui cinco pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Puxo o fio, venho aqui na segunda peça, aqui no segundo motivo, aqui no primeiro leque, contar um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, vou introduzir a agulha aqui, pegar o fio da espera, passar de baixo para cima. Laço o fio e finalizo aqui com quatro pontos altos na mesma correntinha. Um ponto alto, dois, três, quatro. Sem subir nenhuma correntinha, vou na próxima alça, conto um, dois, três, quatro. Na quinta correntinha, faço cinco pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Puxo, puxo o fio, passo para o próximo leque, conto um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, introduzo a agulha aqui, pego o fio da espera, passo de baixo para cima. E finalizo aqui na mesma correntinha com mais quatro pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro. Finalizando aqui a emenda dos meus dois leques aqui, de cima, tá? Esse com esse, esse com esse. Então, agora, nós vamos finalizar aqui a carreira. Chegando aqui, nós vamos arrematar com ponto baixíssimo, cortar o fio, esconder na vez da nossa peça. E vou finalizar toda a emenda dos nove motivos, tá? Aqui vai ser da mesma forma, vão ser os dois lados. Depois, aqui na carreira de baixo, nós vamos emendar apenas o primeiro nas duas... Aliás, nos dois primeiros leques aqui. E depois, vamos fazer da mesma forma que estamos trabalhando aqui, tá? Então, eu vou finalizar a emenda dos nove motivos. E volto com vocês, com essa parte já pronta. Bom, pessoal, aqui finalizei a emenda das nove peças, ou seja, dos nove motivos. E aqui, pra não ficar essa abertura aqui no meio, eu fiz essas estrelinhas aqui, tá? Pra poder ficar um trabalho bem fechado e bem bonito. Então, aqui, eu já coloquei o nó inicial na agulha e agora vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pegar aqui, introduzir a agulha na primeira correntinha do início e vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou segurar este fio aqui atrás, vou subir uma correntinha e dentro do anel aqui, já escondendo o fio, vou fazer um ponto baixo. Em secreto, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui, onde nós temos a emenda dos dois leques, bem aqui no meio, nós vamos emendar agora essa peça da estrelinha. Então, eu venho aqui, introduzo a agulha, busco meu fio, deixo bem apertadinho aqui. E prendo aqui com um ponto baixo. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Pego meu anelzinho aqui, tomando cuidado pra ficar do lado certinho, do lado direito. Venho aqui, introduzo a agulha e faço um ponto baixo, prendendo aqui. Agora, faço outro ponto baixo pra poder fazer a outra emenda. Subo quatro correntinhas. E agora, nós vamos lá do outro lado, aonde tem a outra emenda do leque. Nós vamos colocar aqui avesso com avesso. E vamos prender igual fizemos na primeira, com um ponto baixo, bem apertadinho. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no meu anelzinho e introduzo a agulha, sempre escondendo o fio e prendo com um ponto baixo. Faço outro ponto baixo pra subir as quatro correntinhas. E agora, subo elas. Uma, duas, três, quatro. Viro aqui do outro lado. E agora, nós vamos prender nessas duas união aqui dos dois leques, tá? Então, coloco avesso com avesso. E prendo aqui com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. E agora, a gente volta aqui no anelzinho e prende com um ponto baixo aqui, bem no meio dele. Faço aqui outro ponto baixo pra subir mais quatro correntinhas. E agora, subo uma, duas, três, quatro. Vou ali na outra união dos dois leques, que é o último agora. Coloco avesso com avesso. E agora, prendo aqui bem firme com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no anelzinho, prendo com um ponto baixo. E aqui no início, como nós subimos e fizemos um ponto baixo, então, aqui é só arrematar com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu puxo o fio e agora a gente pega a tesoura, corta aqui. Solta esse fio daqui e agora a gente vai arrematar esse fiozinho aqui. Então, aqui a gente pega no próximo ponto baixo aqui, eu pego o fio, trago aqui na frente e aqui onde saiu o fio, a gente pega a agulha de baixo para cima e passa esse fio aqui para trás, tá? Então, eu vou virar aqui, então, meu fio aqui tá do lado do avesso e agora a gente pega e arremata ele aqui atrás escondendo, tá? Então, eu vou passar ele aqui por debaixo. Em volta do meu anelzinho aqui, tá? Onde foi feito os pontos baixos. Então, a gente vai escondendo aqui por debaixo. Se vocês quiserem pegar uma agulha de mão de tapeçaria, é melhor, tá? Então, aí vocês vão escondendo aqui por debaixo. Depois, é só cortar o fio e fica pronto, tá? Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar a estrelinha emendando nas emendas dos leques, tá? Eu vou finalizar a última aqui e terminando eu volto pra nós darmos continuidade. Bom, pessoal, finalizei aqui a execução das duas estrelinhas que faltavam. Ficou pronta a nossa peça na parte central. Agora, nós vamos fazer a parte do acabamento no fio vermelho, tá? Então, aqui eu já coloquei o nó inicial na agulha. E aqui na lateral, depois que temos a emenda aqui, nós vamos aqui nesse lequinho aqui contar um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, nós vamos introduzir a agulha aqui e vamos prender aqui com um ponto baixo. Agora, vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular no próximo leque um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. No quinto aqui, prendo com um ponto baixo. E agora, nós chegamos aqui na ponta onde fica o bico. Então, aqui eu subo treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vem aqui no próximo leque, conto um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no quinto, eu prendo com um ponto baixo, tá? Ficando desta forma. Agora, aqui de um leque pro outro, é cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui no próximo leque um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, eu prendo aqui com um ponto baixo. Aqui na parte do meio, entre uma peça e outra, nós vamos trabalhar aqui treze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Feito as treze correntinhas, nós vamos pular esses dois leques que foram emendados. E aqui no outro, aqui, vou contar um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, aqui eu prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no próximo lequinho, conto um ponto alto, dois, três, quatro. No quinto, eu prendo aqui com um ponto baixo. Então, aqui, como vocês podem ver, na ponta aqui, nós subimos aqui treze correntinhas. E de um lequinho pro outro, são cinco correntinhas, tá? Então, aqui, no meio, da mesma forma. Treze correntinhas, depois cinco correntinhas aqui. Aqui vão ser treze, depois cinco, e na ponta, treze correntinhas, como fizemos aqui no início, tá? Então, eu vou trabalhar toda a volta aqui do meu suplá, e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, finalizei toda a volta da minha carreira, nos quatro lados. E terminei aqui com treze correntinhas. Vou aqui no primeiro ponto baixo do início, arremato aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma correntinha, e no mesmo ponto aqui de base, faço um ponto baixo acima dele. Agora, este fio que está solto aqui, eu vou segurar aqui, e vou trabalhar escondendo ele. Então, aqui, onde temos a alça de cinco correntinhas, vou fazer cinco pontos baixos. Um ponto baixo, dois, três, quatro, e cinco. Depois, é só cortar o fio aqui, que não tem perigo de escapar. Agora, no ponto baixo aqui, eu faço um ponto baixo acima. E na alça de treze correntinhas, vou trabalhar treze pontos baixos. Faço um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Cheguei aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo acima. Então, na alça de cinco correntinhas, nós vamos trabalhar cinco pontos baixos. Na alça de treze correntinhas, nós vamos trabalhar treze pontos baixos. E toda vez que chegarmos no ponto baixo que fica preso aqui nos leques, nós trabalhamos um ponto baixo acima. Nós vamos trabalhar dessa forma por toda a volta da carreira. E depois que eu finalizar e estiver tudo pronto, eu volto com vocês. Finalizei aqui a carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo do início, arremato com um ponto baixíssimo. Vou aqui no segundo, arremato novamente, porque eu vou iniciar a carreira a partir dele, tá? Então, aqui eu subo três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Subo uma correntinha de separação, laço o fio, pulo um ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto alto. Subo uma correntinha de separação, pulo um ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto alto. E vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no sétimo ponto baixo aqui na ponta, tá? Então, uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou no próximo, um ponto alto. Então, aqui eu tenho um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou trabalhar mais um aqui, uma correntinha por um ponto baixo, faço um ponto alto. Agora, nesse mesmo ponto, eu vou fazer mais dois pontos altos e vou intercalar com uma correntinha. Então, eu fiz um ponto alto, subo uma correntinha, no mesmo lugar faço um ponto alto. Subo uma correntinha, laço o fio, vou no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Então, fiquei com três pontos altos no mesmo ponto de base, intercalado com uma correntinha. Subo uma correntinha de separação agora, pulo um ponto baixo, vou no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto baixo, vou no próximo, faço outro ponto alto. Então, eu vou trabalhar desta forma nos quatro lados, tá? Então, no meio aqui, nas laterais, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Chegando na ponta, no sétimo ponto baixo, nós vamos trabalhar três pontos altos intercalados com uma correntinha, tá? Nas quatro pontas. Então, eu vou continuar aqui, vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, subi uma correntinha, vou pular o ponto baixo. E na terceira correntinha do primeiro ponto, vou arrematar com um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira. Agora, vou aqui na alça, faço um ponto baixíssimo e vou iniciar a carreira a partir daqui. Subo três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto, faço uma correntinha de separação. E vou trabalhar um ponto alto aqui na alça. Uma correntinha de separação, vou na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou na próxima, outro ponto alto. E vou trabalhar até chegar aqui na alça antes do ponto alto aqui do meio, tá? Uma correntinha, vou aqui na alça, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui na alça, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou aqui na alça aqui, onde fizemos os três pontos altos, um ponto alto. Subo uma correntinha e aqui no ponto alto, vou fazer três pontos altos intercalados com uma correntinha. Então, eu fiz um, uma correntinha, vou no mesmo ponto, faço meu segundo. Subo uma correntinha, vou no mesmo ponto, faço meu terceiro. Subo uma correntinha e vou aqui na alça, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou na próxima alça, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou na próxima alça, um ponto alto. E vou trabalhar desta forma, até chegar lá na outra ponta, onde nós vamos trabalhar da mesma forma que fizemos aqui. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo e vejam da forma que eu expliquei aqui neste lado, tá? Como vocês podem ver, trabalhei em todas as alças um ponto alto, intercalei com uma correntinha. Chegando aqui, onde tem os três pontos altos, fiz um ponto alto aqui na alça. E no ponto alto aqui do meio, fiz os três pontos altos intercalados com uma correntinha. Então, vocês vão fazer dessa forma em todas as pontas, tá? E nas alças vão trabalhar da forma que eu expliquei. Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei aqui a carreira. Trabalhei por último aqui um ponto alto e subi uma correntinha. Agora, vou aqui nas três correntinhas do início, na terceira aqui acima, arrematar com ponto baixíssimo. Agora, vou iniciar a carreira a partir da alça. Então, vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui, pra poder iniciar a minha carreira. Então, aqui eu subo três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, laço o fio, venho aqui na próxima alça, faço um ponto alto. Subo uma correntinha, laço o fio, vou aqui na próxima alça, faço outro ponto alto. E vou trabalhar nas alças um ponto alto e vou intercalar com uma correntinha, até chegar ali na ponta do nosso plano, tá? Então, aqui subo uma correntinha, aqui, venho na alça, faço um ponto alto, uma correntinha. E agora, cheguei aqui onde eu trabalhei os três pontos altos intercalados com uma correntinha. Então, eu venho aqui na primeira alça, faço um ponto alto, subo uma correntinha, venho aqui no ponto alto central, que é o segundo, trabalho aqui um ponto alto, uma correntinha, faço um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e outro ponto alto na mesma direção. Então, eu vou ficar com três pontos altos acima deste ponto alto, intercalados com uma correntinha, tá? Agora, eu vou trabalhar normalmente nas alças. Então, eu subo uma correntinha, venho na próxima alça, faço um ponto alto. Subo uma correntinha, vou na próxima alça, faço outro ponto alto. E vou trabalhar desta forma em todas as laterais, trabalhando nas alças um ponto alto, intercalando com uma correntinha. Chegando nas pontas, nós vamos trabalhar no segundo ponto alto dos três, com três pontos altos intercalados com uma correntinha, ok? Então, eu vou finalizar, vou arrematar o fio no final desta carreira, que é a última. E ficando pronto, eu volto com vocês pra mostrar como que ficou o nosso suplá. Bom, pessoal, finalizei aqui a execução do nosso suplá de Natal, ficou pronto. Ele ficou muito bonito e ficou numa medida muito boa. Ficou com 36 centímetros de largura por 36 de comprimento. Ficou perfeita a nossa peça, vocês podem estar utilizando aí na ceia de Natal, que vocês vão fazer um grande sucesso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto